Atenção emissoras da rede Jovem Pan Sat em 5 segundos, Réveillon do Pânico Agora na Jovem Pan, Réveillon do Pânico Alô, 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 estamos deixando aqui no palco Alô, está tudo ok para a festa? Oba, tudo ok, milho Tudo certo no trabalho? Gabiru, Gabiru Onde está a atenção? Onde está aqui? Vamos ouvir? Bora, se não for a minha roupa Acabou a música, Gabiru Cadê os DJs? O DJ está aqui Cadê o texto? Cadê os DJs? Cadê o animal? Daqui a pouquinho vão chegar os DJs Ó, ó, entrou só Ó, ó, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Olha a caixa que ele trouxe, ó Olha a caixa Só tem médio, Gabiru Você acha que nós vamos ter condição de fazer a festa, Gabiru? Vamos ter condição, sim Cadê a cachaça? Cadê a cachaça? Cadê o microfone aqui? Eu queria dar um alô Pera aí, Gabiru Pera aí, gente Ai, coitado DJ, para o som, DJ Parou, parou Puta, olha o som Que horroroso, né? Se for a borboletinha aqui Padaba, padaba, pega Fala daí Oi 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 Está começando o Réveillon 2008 Oi 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 Vai Vai Vamos dizer Quem pai E o Oxum Do luxo Vai do luxo É o Oxum do luxo Vai o Oxum do luxo Quem vai queimar a rosca Quem vai soltar a biela Ô bola É Olha a boca, Gabiru Sou 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 na cacha Oi Oi Olha isso Que horror Eita é, irmão Quero um espumante Não, o DJ Tá morrendo Quem contratou essa porcaria Acorda bem Muito bem, Gabiru Onde estão os DJs contratados Que dê Paulo Pringles Que dê Asbiba Asbiba Então, por favor, chama lá Vamos de música daqui a pouquinho O Rebeu Vamos de volta Olha o Rojão Olha o Rojão Que o Bola trouxe Me liga Vai, Bola Vai, vai, vai Me liga Meia-noite Olha só Meia-noite 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 Daqui a pouquinho Teremos muito Daqui a pouquinho Muitas mãos decepadas Um Rojão Com outro Rojão Que embaixo Senão você perde os dedos Exatamente Por que a mão decepada O Rojão estorna a mão Que o cara Exatamente Gente, não solta a Rojão não Cuidado Deixa o profissional soltar Enfia no vergalhão da sua talaga Enfia na talaga Olha, e esse ano O Bola vai se apaixonar Com a coeta vermelha Deixa o mal pro senhor Eu vou se aperte Paulo Primo Queima 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 Qual é a programação da noite hoje Para o Rebeu Um dos melhores da pã O que é, as músicas As músicas pra todo mundo se jogar Sem fazer As músicas As músicas se bombam A voz normal A que você quer passar A voz normal Joga, vai A minha voz normal O que que nós vamos ter De sessão hoje De música Electro, House, Black Música de drag Música pra dublar Vai ter Carriage Adoro Carriage Vai ter Madonna Pra dublar O que mais? T.T. Spino Adoro Eles também querem Pro Christian vai ter Jennifer Holiday Women's Got The Power Ai, eu adoro Então daqui a pouquinho Aguardem a sessão especial Sessão de descarrego Com DJ Com DJ Sessão de bate-cabelo Você vai fazer uma sessão especial? De bate-cabelo Muito bem Daqui a pouquinho Meia-noite A hora da virada Pai de Oxum Pai de Oxum Vamos fazer o trabalho Primeira previsão Por favor Música de trabalho Tambor Tambor A primeira previsão De 2008 Bola Assumirá sua homossexualidade E assumirá o romance com o bode O bode vai encruzilhar O ano novo pra Xuxa Pra Xuxa Meneghel E Sasha também Olha, gente O ano novo da Xuxa Ela vai conseguir Que a Sasha Tome sua segunda hóstia Vai assumir o romance Como se é o desafio Vai voltar a amizade com o Pelé E vai voltar pra Bandeirante Muito bem Vamos de música Da cabocinho A contagem É o próximo Réveillon Vai trocar o mundo Pra Bex Pela párea Vamos de música Esse é o Réveillon Olha a Sabrina Que tá bêbada Sabrina está animadíssima Eu não tô bêbada É nada Daqui a pouquinho Vamos fazer a contagem Para o ano novo Está quase chegando lá Você tá quase chegando lá Com a contagem Para o ano novo Eu queria mandar um beijo Jerequino Te amo É isso que eu ia falar Eu vou trazer já já Prima 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 Todo ano tem que ter Tem mulher Tem mulher Tem mulher Tem mulher Ó a boca Muito bem Esse é o Réveillon da Jovem Pan Atenção a você de todo o Brasil Eu vou chamar a mulherada aqui Existem algumas pessoas Existem algumas pessoas Opa Olha quem tá chegando O que eu trouxe Emílio Que delícia Véio O tamanho da Fernandinha Olha Pericota doce Emílio 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 Deixa eu falar Se liga na Rookidão Olha que Show de bola Fala Como você chama? Quanto você chama? Como é que você chama? Gabriela Gabriela Quanto está o programa A chuchu? A 5 o Réveillon O programa O programa Aqui pra vir Quanto você cobrou? Eu não cobrei nada Ela fez de graça Gente Ela tá de folga Marcia Buracão Aqui Marcia Marcia Oi Tudo bem? Marcia Como é que é? Como é que é completa? Tá fechando Opa Faltam um pouco De distância Faltam um pouco Segundo Quanto você tá cobrando Querida? R$1,50 Eu faço de graça Bem melhor Eu faço de graça bem melhor Apenas a vontade Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Parabéns! Parabéns! Doze orquídeas, um perfume importado francês, sabonete da Dior, cueca Calvin Klein pro santo também, e um risoto com fougue. Sua vida vai melhorar. Agora, se não tiver dinheiro pra comprar tudo isso, chora que você vai ficar na lasqueira esse ano de novo. Cris ou pior? Quem tá em Praia Grande, Praia Grande. Quem tá em Praia Grande agora? Imanja, Imanja. Praia Grande, bem. Não é Reveillon, é no máximo a passagem de ano. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Quanto você está cobrando a programinha? 30 reais. Essa é boa demais, essa é minha, ninguém rela, ninguém rela, essa é minha, 30 reais, é boa minha, é o seguinte, vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta, vamos de música, vamos de música, vamos de música, vamos de música, vamos de música. Vamos de música, vamos de música, vamos de música. 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 Obrigado a todos que estão aí acompanhando o nosso Réveillon, uma tradição que já dura muitos anos, onde nós estamos aqui na rádio com uma puta má vontade. Mas nós estamos aqui, a gente queria estar, mas nós estamos aqui. Mulheres, a gente entra em Nova Iorque. Mulheres, a gente entra em Nova Iorque. Mulheres, a gente entra em Nova Iorque. Como é que você chama, Luiz? Fernanda. Pepezinha. Pepezinha vai participar do concurso. Pati, pô. Pati, pô. Eu sou a vaga aqui na rádio, filho. Eu nunca vi, gostava. Gravado. Pepepetinha. 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 Pepepete. Pepepete. Vai lá, Gabiru. Vai, DJ. Vamos lá, Gabiru. Vai, DJ. Sabina! Sabina, sai do meu colo, Sabina. Sabina, o meu amor. Sabina, o que você tá fazendo aqui? Tô preocupado que o P.G.P.O. tá catando os garçons aqui. Eu sigo aquele conselho popular. Quem dá os pobres é mais feliz. Olha, eu vou só desagradecer a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, Gabiru. Agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente esse ano. E ano que vem estamos aí, firme e forte. É nós, da Jovem Fã, Pânico e Pânico na TV. Obrigado. Um beijo. Vai pro inferno. Eu tô com bola. Eu tô com bola. Fala bonito. 2008, estamos aqui. Pânico bombando também, 2008. Pânico bombando também, 2008. Vamos botar pra quebrar aí. 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 Vamos botar com bola. Eu quero dar uma louca pra essa pessoa que tá vindo no Reveillon. Eu tô com a calçada. Eu queria agradecer a oportunidade e faça como eu. Mande mil fitas no seu talento para o Emílio que ele te contrata. Um beijo. Queria falar que esse ano foi totalmente crazy. Então, gente, já o gente continua a sair. Tchau. Eu quero dizer a todos um feliz ano novo. Feliz ano novo. Eu, esse ano, ano que vem, 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 ano que vem. Aê. Gente, feliz 2008. Continue na programação das jovens. Tchau. Obrigado. Tua com bela. Tua com feira. Tchau. 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 Vamos pra Paulista. Vamos. Vamos morrer. 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 Vamos morrer.